E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Dessa vez, eu vou trazer vídeo dos mapas do multiplayer, dando minha opinião sobre eles. Esse mapa aqui, ele é um mapa do COD 4. É um mapa que eu gostava, viu? Eu achava ele muito daorinha. Não era um dos meus preferidos do COD 4, mas assim, era um mapa bom, funcionava bem. E eles trouxeram esse remake aqui. Eu gosto dessa ideia de remake, principalmente com mapas bons dos CODs antigos. Eu só não gosto da ideia de ter mais remake do que mapa original. Aí eu não gosto, não. Eu acho que tem que ser mais original do que remake, né? Mas assim, cara, minha impressão inicial desse mapa tá até que boa. Aparentemente, eles não mexeram muito no mapa. Pelo menos eu não vi nenhuma diferença, assim, muito gritante. Igual a alguns dos outros mapas, que eles, tipo, refizeram o mapa e tacaram porta pra tudo que é lado, velho. Não, mano. Esse aqui parece que tá mais... tá mais de boa. Pelo menos na minha impressão inicial, né? Eu não consegui ver nada, assim, de muito diferente. Mas, cara, é... eu queria falar também sobre o vídeo de ontem, velho. Os caras não entenderam o vídeo de ontem, velho. Então, eu vou ter que explicar, vou ter que desenhar, né? Porque é o seguinte, eu fiz aquele vídeo falando sobre a... Abre aspas. Não é aspas, né? É... ô, carai, eu esqueci o nome do acento. É aspas sim, é aspas sim, porra. É aspas, carai, sou burro mesmo. Cê... tá, eu... a Sniper Nova, né? A Sniper Nova, que eu coloquei entre aspas no título depois, pra galera entender que não é bem uma Sniper. Mano, é óbvio que aquela arma não é uma Sniper. Cê tá entendendo? É óbvio. Por que que eu coloquei Sniper no título? Porque nos outros CODs, sempre chamou Sniper. Entendeu? Nos outros CODs não tinha separação desse tipo de classe. Que é a famosa DMR, né? No COD nunca chamou DMR, sempre foi Sniper. E era um cocô nos outros CODs. Não é diferente nesse, né? Mas o quê... qual que é o problema? Que a galera tá... Tá reclamando. A maior parte dos Snipers desse jogo aqui... Tão reclamando, porque é o seguinte... Mano, o Black Ops 4... Os Snipers foram completamente abandonados, velho. Demoraram 7 meses pra colocar uma Sniper Nova. E não é como se o jogo tivesse muitas Snipers. Porque assim... Você fala... Ai, por que que você precisa de arma nova? Mano, tem tipo umas 9 Assaults nesse jogo. Umas 8 Subs. E tem 3 Snipers que são usáveis. Então assim... Querendo ou não... Você enjoa um pouco de ficar jogando com as mesmas armas, entendeu? Que é o que acontece quando eles não lançam Snipers novas. Entendeu? Porque muita gente joga só de Sniper. Que nem eu. Muita gente joga só de Sniper. A comunidade Sniper... É uma das mais dedicadas e é uma das que mais dá engajamento pro jogo, saca? É uma das que mais dá view em YouTube e tudo quanto é tipo de plataforma. Então assim... É muito triste ver os caras abandonando os Snipers. Que é o que eles estão fazendo, saca? Porque a gente já tá em que? 6 meses de jogo. Não tem nenhuma Sniper Nova. Então assim... É complicado. E aí o que acontece? Vem DLC... Vai DLC... E os caras adicionam um monte de armas novas... LMG... Adiciona Assalte, Sub... E não adiciona a tal da Sniper. Então assim... Geral tá puto por causa disso. Porque tecnicamente... Aquela arma é como se fosse uma Sniper Semi, né? Na linguagem de COD, dos outros CODs, sempre foi Sniper Semi. Então assim... Eu não sei quando que vai vir Sniper pra esse jogo. Tem uma galera falando lá que... Aquela... Que tem uma arma secreta, né? Uma arma secreta essa Season. Só que... É uma LMG. A arma secreta dessa Season é uma LMG, saca? Porque a silhueta dela é de uma LMG. Então assim... Não tem nem como você falar que aquilo é uma Sniper. Ou seja... Essa Season agora... Que lançou agora... Não vai ter Sniper. Talvez daqui dois meses na Season 4. Que aí já tá tipo... Tá chegando perto do próximo COD já, saca? Então assim... É foda, né, véi? É foda, né, véi? O último COD que foi bom... Pros Sniper foi o WW2, mano. Que lá tinha... Acho que 11 Sniper boas... Que dava pra usar, saca? É... Nossa, foi muito bom aquele jogo, véi. Sério. Aquele jogo foi sensacional, cara. Mas assim... Então é isso, cara. É que eu tinha pra falar sobre o vídeo de ontem. Infelizmente... O descontamento... O descontentamento... Não é com a arma em si, saca? Não é com a DMR. É com a falta de Sniper. Esse que é o problema. Falta de Sniper. Então assim... Eu espero que eu tenha deixado isso claro. E... É isso aí, véi. É isso aí que tá acontecendo. Nossa, minha mira tá... Minha mira tá meio merda. Mas assim... Foi até que uma partidinha tranquila. 16 kills. Primeira partida do dia. Tá de boa. Eu vou trazer vídeo dos outros mapas. Mas assim... Cara, gostei. Gostei bastante desse mapa. Eu acho que ele funcionou muito bem nesse jogo. Tem alguns remakes que eles fazem. Que normalmente não dá muito certo não, sabe? Fica aquela coisa assim meio estranha. Mas esse aqui... Eu até que achei... Achei bom, véi. Ficou gostosinho de jogar. Até que deu uma combinada. Mas gente... Então é isso aí. Comenta pra mim se vocês estão decepcionados também. Com a falta de Snipers desse jogo. A pior coisa... É tipo... Você ficar jogando sempre com a mesma arma, saca? Isso é foda, velho. Isso é muito chato. É muito canseira. Mas fazer o quê, né? Não sou desenvolvedor pra postar o bagulho lá. Eu só não consigo entender... Por que raios os caras não soltam a arma. Que a galera vai gostar. Sabe? Tipo assim... Quem que vai olhar pra SKS e falar... Nossa, mano. Uma SKS, velho. Meu Deus. Eu tenho que comprar esse jogo, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu quero muito jogar com uma SKS, velho. Ninguém, mano. Tá todo mundo cagando pra SKS, saca? Agora imagina os caras lançam Intervention, por exemplo. Putz, mano. Pô, galera que não joga... Ia começar a jogar, a certeza, saca? Gente, era isso o vídeo de hoje. Mapa muito bom. E o lance da SKS é isso. Entendeu? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. Mapa muito bom. Mapa muito bom. Mapa muito bom. Amém.